O corpo de uma mulher de 20 anos foi encontrado em um matagal na região do Lufas, na zona rural de Novo Cruzeiro. Segundo as informações, a vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira de 16. E o Fantoni Peço chega com detalhes da região aí, que tem aparecido muitas coisas ligadas ao crime contra a vida aí, né Fantoni? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, o corpo da Rosana Rodrigues de Souza, de 20 anos, foi encontrado ontem numa ação conjunta da Polícia Civil e Militar, quando a provocação veio da própria família sobre o desaparecimento dela na semana passada. E aí surgiu uma informação, uma suspeita com relação ao companheiro dela. Mas como assim, companheiro dela? É, ela tinha um relacionamento com um homem de 25 anos e os policiais foram até a casa dele para conversar. E no primeiro momento ele negou completamente qualquer envolvimento com o desaparecimento da Rosana. Mas os policiais tinham em mãos prints de conversas dele com ela no telefone celular, através de um aplicativo de mensagem. E aí ele não teve outra alternativa, senão assumir o que fez diante das provas. As provas eram consistentes e contundentes com relação a ele. Ele resolveu assumir. Não, realmente ele assumiu ter tirado a vida da Rosana. Isso aconteceu na quinta-feira passada, quando ele atraiu a companheira dele para a zona rural, para a comunidade do Lufa, especificamente no Córrego Diamantino, com a suposta informação de que ele teria interesse em registrar a filha de 8 meses. Ela está com 8 meses, a criança está com 8 meses e não a Rosana estava grávida de 8 meses. É outra coisa que a gente precisa esclarecer. Então, essa filha de 8 meses, ele queria ocultar essa situação da mulher dele, do suspeito, porque ele é casado, tinha um relacionamento estável, mas teve esse outro relacionamento com essa moça de 20 anos. E aí ele queria ocultar esse relacionamento, mas ela queria que ele registrasse o filho, evidentemente, por conta das questões legais. E aí, nesse desentendimento, ele assumiu, é o que consta no boletim de ocorrência, ele assumiu ter dado um golpe, utilizado uma técnica de estrangulamento contra a vítima, é um golpe conhecido como mata-leão. E após ela desfalecer, ele ter a certeza de que ela havia sido asfixiada, ele arrastou o corpo para o meio da matagal e lá deixou. Ele, depois que assumiu essa situação, ele levou a polícia até o local, o corpo foi examinado no IML hoje, em Teoflotone, e devolvido para que a família possa fazer as despedidas da Rosana. E aí, Nicomédius, vem aquela situação. Ele ficou preso por conta do crime contra a mulher? É, não, porque a legislação brasileira facultava a ele a questão de ter saído do flagrante. Mas por que ele ficou preso? Ele ficou preso por conta da ocultação de cadáver, que é um crime continuado. Então, por essa razão, ele foi recolhido à delegacia, foi ouvido, foi encaminhado ao presídio de Novo Cruzeiro, porque Novo Cruzeiro tem presídio. Então, ele vai ficar lá à disposição da justiça até o dia do julgamento. Então, aí, Nicomédius, o fim indesejável para o desaparecimento dessa jovem de 20 anos. O cidadão assumiu, segundo consta no relatório policial, de que ele tirou a vida dela para tentar encobrir o filho que tinha com a moça, a filha que tinha com a moça, que hoje está com oito meses, Nicomédius. Meu Deus, é a pior forma, né, Fantuane, de tentar resolver um problema. Há casos semelhantes que a gente já acompanhou, bem perto da gente por aqui. Que tristeza, né? A pior forma da família é encontrar alguém que está desaparecido, né? Já encontra morta e aí a pessoa que é autora já confessa o crime. Não há nem que se falar em suspeito, né, Fantuane? Já confessou, é confesso, né, o autor realmente do crime. E explica o motivo, né? Ainda oculta o cadáver, que aí é pior. Fantuane falou de crime continuado, significa que está em constante estado de flagrança, né? Por isso, então, foi conduzido. É. Obrigado, viu, Fantuane, por sua informação. É. Obrigado. 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 Obrigado.